O Módicos viajou até Porto Salvo para o jogo 2 do play-off. O Leões de Porto Salvo levou a menor por 6-3 e seguem assim para a próxima fase frente ao Sporting Clube de Portugal. Ao minuto 4, Pedro Carey abriu as hostilidades e 1-0 para a equipa da casa. Cerca de um minuto depois, novo golo para a equipa de Ricardo Lubão pelos pés de dura após um grande passe do Wesley. Ao minuto 12, passe de Tomás Reis e o Wesley faz o 3-0 para a formação da casa. Um minuto depois, novo golo, mas desta vez para a formação de Sandin que reduziu a desvantagem através do capitão, Oscar Santos. A formação da casa tornou a aumentar a vantagem por intermedio do Ala Daní, que fez o 4-1. Antes do apito para o intervalo, ainda houve tempo para mais um golo do Leões. Passe aérea de Wesley e de Carlinhar, papá faz o golo da tarde. Ao minuto 27, o Módicos reduz com uma infelicidade do Wesley após o remate de William Carioca. Ao minuto 35, na cobrança de um livre de 10 metros, o Wesley aumenta para 6-2. Apesar nos restantes minutos ter sido o Módicos até mais bola, a verdade é que só conseguiu fazer mais um golo por intermedio de Fábio Lima. Final de jogo, vitória para o Leões Porto Salvo, que irão enfrentar o atual campeão europeu, Sporting Clube de Portugal. Obrigado.